Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto, esse é mais um vídeo sobre investimento aqui no mercado futuro, eu estou nesse momento em um daqueles momentos que eu chamo de oportunidade de compra, vamos lá no gráfico, estou aqui em ETH ou SDT, estou com uma posição aberta aqui nesse momento, acabei de abrir, tem uns 5 minutos atrás, vamos olhar aqui o gráfico, eu estou novamente naquela sequência de candles vermelho, eu estou novamente em um momento onde eu tenho uma realização de lucro, um volume de venda muito alto aqui, uma saída de capital no mercado e aí o preço do ativo cai muito, se a gente for aqui no gráfico de 15 minutos, é possível ver aqui que o preço está lá na linha de bowling aqui, no suporte aqui mais baixo, de 15 minutos há uma tendência de baixa, aqui você vê que as linhas de preço mais alto, preço médio e preço mais alto, elas estão descendo agora, estão na direção para baixo, se eu mudar aqui o gráfico, pegar um período mais longo, eu estou num momento aqui também de queda e justamente aqui nesse gráfico de uma hora há aquele cenário onde o preço do ativo extrapola o preço da linha de preço mais baixo, significa que nesse período aqui o preço está mais baixo do que o normal, agora é óbvio que olhando para esse gráfico aqui e simplesmente olhando também para essas figuras, para essa figura aqui, para esse padrão aqui que se forma, há de se esperar também que o preço do ativo possa buscar um patamar, um suporte aqui mais baixo, tem um suporte aqui, tem um suporte aqui, mais ou menos aqui, tem um suporte por aqui, nesse range aqui, não me espantaria se o preço caísse aí até amanhã, de repente até terça-feira para essa faixa aqui, mas enfim, deixa eu olhando de 4 horas, eu também eu estou vendo aqui uma sequência de candles vermelho aqui e nesse caso aqui, como eu estou fazendo scalping, o que eu busco aqui é operação rápida, o que eu busco aqui é lucro rápido num curto espaço de tempo, eu não quero ficar aqui até amanhã na verdade, na verdade eu posso encerrar essa operação aqui daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a uma hora, no melhor dos mundos, o melhor dos mundos para mim é fechar essa operação em 10 minutos, imagina o seguinte, eu estou aqui olhando para esse gráfico aqui agora, comprei mais ou menos aqui e o melhor dos mundos seria aqui esse candle aqui, que está subindo aqui verdinho, eu subi esse verdinho até aqui de repente, isso é quase impossível de ocorrer, de repente aconteceria num período de tempo maior, mas o melhor dos mundos é que eu tenho agora essa recuperação, logo depois de uma queda brusca, que eu tenho uma recuperação, aqui eu tive uma queda brusca e aí o ativo subiu e ele voltou a cair novamente, aí você fala, pô mas Cristian, olha só, você teve uma queda brusca e o ativo subiu e agora caiu mais, você estaria perdendo se você tivesse comprado aqui, certamente, mas novamente o que eu falo é, eu quero comprar aqui e eu quero vender logo aqui, o que eu busco no scalping é lucro de 5 a 10%, um lucro de 5 a 10% numa operação que você faz em 5 minutos é excelente, cara, então aqui se tivesse acontecido isso, se por acaso eu não tivesse vendido nessa faixa de preço aqui, olha só a distância que eu tenho daqui até aqui, óbvio que é difícil você pegar o melhor momento de entrar e o melhor momento de sair, mas se tivesse acontecido isso, se eu tivesse comprado por aqui mais ou menos e agora o ativo caiu nesse preço aqui, o que eu faço? Eu adiciono mais margem, eu adiciono mais margem e melhoro o preço médio, e aí por que que é importante você começar a operação não com todo o seu capital, mas com um percentual baixo do seu capital? Essa aqui eu comecei já com 50 dólares, mas eu tô, que é muito alto, né, é um terço do que eu tinha aqui em carteira, eu tô agora só com 115 dólares aqui disponível, né, mas eu comecei nesse preço aqui porque eu tô num movimento aqui agora, inclusive, de transferir mais dinheiro pra essa carteira aqui, né, eu vou transferir mais dinheiro pra essa carteira aqui porque eu quero ter mais capital em carteira pra justamente se acontecer, deixa eu voltar pro gráfico, né, se acontecer do preço por um acaso não subir como eu espero, que geralmente ocorre, né, depois de um candle vermelho muito grande, eu tenho um momento ali de subida e eu vendo naquele momentozinho ali, né, mas se acontecer de cair mais e cair pra um patamar aqui, eu tendo mais capital em carteira, eu compro mais e aí o meu preço de entrada aqui, ó, tá vendo aqui o meu preço de entrada aqui que tá em 3.143, quando eu fizer uma, quando eu fizer uma outra compra, né, se eu fizesse uma outra compra de 52 dólares, né, num patamar bem mais baixo, 10%, 20% mais baixo do preço que eu entrei, esse meu preço de entrada aqui ele vai se ajustar, né, ele vai chegar num preço médio também ali e esse preço de entrada que melhora. E aí isso aí vai melhorando as minhas chances de voltar a ter retorno positivo à medida que o mercado sobe, né, e pra eu poder fazer isso, eu preciso ter dinheiro em caixa, então eu não posso começar uma operação investindo 100% do meu capital, porque senão eu fico sem fôlego, principalmente numa operação alavancada aqui que eu tô nesse momento em 12%, né, isso significa aqui que uma, se fosse 10%, se fosse 10% pra facilitar a conta, se fosse uma variação, se fosse 10 vezes de alavancagem, uma variação de 10%, 10 vezes 10, 100% é o suficiente pra poder me eliminar, né, nesse caso aqui em 12 vezes eu sou eliminado mais rápido ainda, né, então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que, eu tenho que gerenciar o meu risco, né, tendo capital em caixa, tendo capital aqui, tendo fôlego pra poder fazer adição, né, de margem e melhorar o meu preço médio e poder voltar a ter lucro num momento mais rápido, assim, de forma mais breve, né, então beleza. Então é isso, vou deixar essa operação rolando aqui, né, não sei se eu vou fazer mais um vídeo mais tarde em emendar ou se eu já vou postar logo esse aqui, eu vou pensar, acho que eu já vou postar logo esse vídeo aqui, né, se for o caso eu posto uma continuação depois. Ó o cara da Binance falando aí, ó, it's just the beginning, hehehe, ah moleque, tomara. Então beleza, é, tô aqui nesse momento aqui, é, negativo, né, mas ok, né, não vou fazer nenhuma adição agora, só vou fazer uma nova adição, se eu tiver ali mais ou menos um menos 10%, algo nesse sentido, menos de 20%, né, mas a minha expectativa agora é que esse candle, que os próximos candles sejam verdes e que eu já consiga ter lucro nesse momento. Pô, minha filha pra tomar um banho é fogo. Beleza, então é isso, é, esse vídeo aqui, o intuito dele é tentar mostrar pra vocês, é, bons momentos de entrada no gráfico, é, mesmo que você não tenha conhecimento sobre análise técnica, mesmo que você não saiba fazer análise gráfica, mesmo que você não saiba como é, 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 analisar todos os indicadores que a gente tem aqui, né, mas tem indicadores básicos que você pode ver, que você pode tentar pegar esse insight de bons momentos de entrada, né, volume, por exemplo, é um deles, né, então enfim, não vou me alongar mais nesse vídeo, se for o caso eu posto mais um vídeo hoje ou amanhã pra poder contar o que aconteceu com essa operação e se novamente essa técnica de buscar, né, é, esses momentos assim, de distorção do gráfico, né, você tentar entrar mais ou menos aqui, é, é, se isso funciona realmente, né, na minha experiência isso funciona em mais de 80% das vezes que eu invisto aqui, né, teve um outro indicador, né, na época que eu tava operando mais quase que diariamente, né, teve um outro indicador que eu consigo ver lá no meu relatório, cadê meu relatório de PNL, agora esse relatório aí tá zoado porque eu não opero mais com frequência, enfim, né, mas no indicador ali me dizia o seguinte, que a cada 1 dólar gasto eu conseguia ganhar 2,50 dólares, né, deixa eu ver como é que tá hoje em dia esse indicador, eu não levo isso mais a sério porque, é, enfim, né, aqui ó, nesse momento aqui, é, basicamente pra cada dólar investido eu consigo ganhar 5 dólares, 5 dólares e 24, né, enfim, é isso, gostou do vídeo, aperta aí curtir, é, não gostou do vídeo, aperta descurtir, né, tem dúvidas, deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, aperta o sininho aí que você tenha muito sucesso investindo em futuros, valeu, abraço, fui, tchau.